Eu já consegui a nova armadura do PKXD, essa daqui mesmo, galera, essa super armadura muito linda, que é armadura reluzente, galera. E se você quer saber como conseguir essa armadura totalmente de graça, você vai precisar vir comigo, é isso mesmo, galera. Então já vai deixando muito gostei nesse vídeo, muito gostei. E inscreva-se no canal se você não é inscrito e bora lá, galera, bora lá, porque vai ser bem legal, legal mesmo, galera. É isso mesmo, ó, vou mostrar pra você o poder dessa super armadura aqui, olha só. Essa super armadura, você pode voar por um certo tempo, vamos dizer assim, você pode voar por um certo tempo e aí ela cai. Outra armadura que tem o mesmo poder que essa daqui, galera, vou mostrar pra vocês, é essa daqui, ó. A armadura do robozinho, é isso mesmo, essa armadura aqui, ó, do robozinho, essa daqui. Tanto faz, essa ou essa, todas elas têm o mesmo poder e até voa do mesmo jeito, olha, galera, olha só. Ó, 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 mesma coisa, mesma coisa acontece com ela. Mas se você quer essa armadura reluzente, né, galera, que é a nova armadura aí do PKXD. Tem que tirar esse capacete, tem que tirar o capacete, galera. Prontinho, tirei o capacete e bora lá, galera, que eu vou ensinar a vocês como conseguir jogar totalmente de graça com essa super armadura, galera. É muito fácil, muito fácil mesmo. É só a gente vir aqui, ó, clicar no botãozinho de... Você clica aqui e aí você pode alugar, galera. Agora tá um pouco bugado e você não consegue alugar. Eu, quando aluguei, eu aluguei ela uma vez e depois consegui alugar, é... Não consegui alugar de novo. Mas, depois do PKXD arrumar, isso daí vai voltar ao normal e a gente vai conseguir ficar alugando muitas vezes, galera. É isso mesmo. Fica bem legal e você pode usar ela igual você usa qualquer coisa. A gente pode jogar até na Crazy Run, galera. Ela não é tão rápida, mas ela ajuda bastante. Ó, tem aqui os outros vestidos, outras roupas que você pode alugar também, galera. Comprar, alugar. Que é esse vestido muito legal aqui, que parece uma princesa. E essa roupa muito estilosa aqui também, que é preto e branco, que parece um terno meu, galera. Muito da hora, muito da hora mesmo. Fora tudo isso daqui, galera. Olha o tanto de coisa, olha o tanto de coisa legal que a gente pode comprar. Que o PKXD trouxe de volta, né, galera. Isso é muito, mas muito legal mesmo. Eu tenho que comprar ainda a roupa aqui, ó, galera. Tenho que comprar essa roupa encantada, ó. Não tem a roupa encantada ainda. Vou comprar aqui, ó. Vem bolsa, vem um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. E, ó, galera, depois que você alugou a armadura, depois que você alugar a armadura, você pode correr com ela lá na Crazy Run. Tem um certo tempo, ela não fica pra sempre, tá, galera? Só avisando que ela não fica pra sempre, que depois vai ter gente comentando. Ah, mas eu queria pra sempre. É, galera, pra sempre só comprando. Infelizmente, só comprando. Ou, se você ficar muito ligado aqui no canal e ativar o sininho, às vezes rola aqui, rola, rola, rola. Sabe o quê? Um código bem maneiro pra vocês. Então aí vocês vão conseguir aí uma super armadura, né, galera? Então deixa eu entrar aqui na Crazy Run pra mostrar pra vocês como funciona essa armadura aqui, né, galera? Tenho que mostrar pra vocês como funciona essa armadura. A Crazy Run, ela quando você tá no mundo privado, ela demora um pouquinho, mas... Ó, já começou. Já começou, galera. Então, bora que bora, que vai ser muito top, muito top mesmo. Deixa eu já voltar aqui, ó. 3, 2, 1. E vou mostrar pra vocês o poder dela, ó. Se você for aqui no começo, você pular, você não vai conseguir passar na porta. Então você tem que fazer assim, ó. Só usar o poder nas horas certas, tá, galera? Então, ó. E acaba um pouco rápido. Então você tem que ser muito esperto, ó. Usei. E agora eu vou ver se... Será que dá pra chegar lá do outro lado? Deixa eu ver. Fui pela escada. Não dá pra chegar no outro lado. Mas eu fui pela escada e mandei muito bem. Agora aqui, ó. Eu também acho que não dá pra chegar até o outro lado. Então você tem que usar aqui um pouco da sabedoria pra cair. Nossa, tô acertando tudo, galera. Que isso? Acertei tudo. Ó, aqui vai muito bem, ó. Olha só. Aqui foi muito bem. Olha isso aqui, ó. Com essa super armadura você consegue fazer tudo isso muito, muito rápido. Olha aqui. Vou usar no finalzinho. E cheguei. Vamos ver quanto tempo a gente utilizou pra terminar essa crazy run com essa armadura, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada de pegar as coisas. Ó, eu gastei 43 segundos, galera. 43 segundos é algo muito, mas muito rápido mesmo, né? Eu curti demais. Deixa eu vir aqui pro final, aqui, ó. E agora também posso pegar minhas moedas, né, galera? Geralmente vem moeda aqui, ó. 2.200 moedas. Galera, isso daqui é muito bom. Eu tenho mais caixas. Ou não? Ou tá bugado? Acho que tá bugado, galera. Tá bugado. Vocês ouviram isso? Um mega trovão, galera. Que susto que eu levei. Ih, haha. É, galera. Quem sabe faz ao vivo. Toma susto até do trovão. Ao vivaço, galera. É. E, ó. Com essa armadura aqui você também consegue jogar uma freezy fun. Você consegue fazer muitas coisas. Lembrando que você tem um tempo, né? Você tem um tempo, né, galera? E esse tempo aí acaba, né? Então você não consegue ficar com ela pra sempre. E aí você tem que aproveitar ao máximo o poder da sua armadura. Por exemplo, se você quiser dar uma volta pelo PK-XD aqui. E aí depois você tenta alugar de novo. Geralmente tá bugado, galera. Mas antes podia, pelo menos, alugar de novo. Não sei se o PK-XD vai arrumar isso, né? Eu espero que sim. Porque aí vocês vão poder alugar, jogar uma crazy run. Alugar, jogar uma freezy fun. Alugar e talvez vir aqui. Olha só que legal que dá pra fazer aqui, ó. Ihu! Voando muito alto aqui no PK-XD, galera. Fora que essa armadura é bem bonita. Ela tem uma capa muito, mas muito estilosa mesmo, né? Olha isso. Fora que você ganha um headset, um óculos, um peitoral de armadura. Aqui, ó. Que é essa daqui de baixo. Você ganha essa capa muito maneira, com essas ombreiras gigantes. Umas ombreiras muito, muito da hora mesmo. Também, esses mega sapatos aqui, ó. Olha só, essa bota é muito bonita, né, galera? É uma bota muito bonita, com as estrelinhas. E também, essa calça muito, mas muito irada mesmo, né, galera? E você aproveita. Agora, galera, se você quiser ganhar essa armadura pra sempre... Ganhar não, né? Se você ganhar, não dá, né? Você quer... Ah, ou dá. Se você ia se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, você pode acabar ganhando um código dessa armadura. E ia ser muito legal. Você ia ficar com essa armadura pra sempre, tá bom, galera? Então, bora ver aqui, ó. Eu não consigo mais ver quanto que custa a armadura, porque eu já tenho ela. Então, eu não consigo nem ver. Eu não lembro quanto é que tava essa armadura, galera. Mas, você pode comprar ela. Você faz o test drive aqui, ó. Você aluga, faz o test drive aqui. E depois, você vai lá e compra se você gostar. A intenção do PKXD é essa. Ele te empresta a armadura. Você vê se você gosta. Se você gostou, você vai lá e compra a sua armadura, tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado. Ah, muita gente já sabia já disso daí, né? Que você pode alugar a armadura. Mas, também, tem muita gente que não sabia, galera. Tem muita gente nova entrando no PKXD. Vocês sabiam disso? Muita gente nova que começou o PKXD agora, galera. Então, essas pessoas não sabiam disso. E agora sabem. Então, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Tô indo nessa. Falou e fui! Abraço, pessoal!